Fala galera, começando mais um IndieBR em 5, seu programa diário de jogos brasileiros aqui no Drops de Jogos. Meu nome é Pedro Zambarda, sou o editor-chefe do programa. Hoje a gente vai falar de um jogo que não está mais em circulação, mas é muito importante, da empresa brasileira Aria, em parceria com a Duckbill, em 2013. Trata-se do jogo oficial do filme Dragon Ball Z A Batalha dos Deuses, foi criado pelas empresas brasileiras. E na época eu conversei com o Adrian Laubich, que me encontrou sobre a criação do jogo. O jogo é um Adver Game. O Adrian começou a jogar videogames aos 2 anos de idade em um Atari 2600 e se interessou por criá-los aos 10. E fez em alguns computadores 386. Sou muito fã de Dragon Ball Z e foi isso que mais me motivou nesse projeto que ele me disse na época. Tenho ótimos contatos na Diamond Films, a distribuidora oficial do filme no Brasil. Ajudei eles no processo de obter o contato dos dubladores e após isso começamos a conversar sobre a possibilidade de ter um game oficial e divulgar o game através dele. Mesmo com o apoio oficial, o Adrian disse que o propósito do jogo não é apenas fazer propaganda, naquela época o jogo infelizmente não está mais disponível, mas como não apenas fazer esse tipo de propaganda. Fomos um pouco além de um simples Adver Games. A nossa ideia foi criar um game divertido e viciante com alto fator de replay para que as pessoas possam jogar durante muito tempo. Segundo o desenvolvedor, esse tipo de game vai além da publicidade e gerou um feedback positivo. Nos preocupamos bastante com o balanceamento do jogo, fazendo com que todas as combinações possíveis de números de jogadores forneçam experiências interessantes e diferentes. Podemos dizer que o jogo tem seis modos diferentes, de um a quatro jogadores, considerando ou não a presença de Beus, que é o inimigo, como inteligência artificial ou controlado por outro jogador. O Adrian explicou para a gente que a empresa esteve focada no desenvolvimento deste jogo e teve a parceria da Duckbill, que é focada em News Games, nasceu dentro da área. Mesmo não sendo a área de atuação dela, os sócios da Duckbill também são fãs de Dragon Ball, então foi de comum acordo a junção de forças. Considerando os envolvidos das duas empresas em maior ou menor grau, tivemos 15 pessoas, um jogo desenvolvido por 15 pessoas, veja só, um jogo oficial para desenvolver o jogo. Todo mundo dedicou todos os espaços de tempos possíveis dentro do projeto e ele ficou extremamente orgulhoso. E fez uma parceria na época com a Nuvem, que foi anunciante, inclusive, do Geração Gamer, logo depois que o site saiu da coluna Tech Tudo. Essa entrevista foi dada para a coluna Tech Tudo. A gente vai falar rapidamente sobre jogos que foram inspirados em filmes aqui nesta série de vídeos e é necessário, sim, resgatar alguns jogos que não estão disponíveis para justamente as pessoas saberem que jogos brasileiros foram desenvolvidos em áreas importantes como essa, em jogos inspirados em animes, em filmes, baseado em animes e era um jogo que estava disponível para computadores Windows 7, MacOS, X Mountain Lion, Ubuntu Linux também, 13.4. É um jogo de luta 2D com aqueles gráficos de desenho que você bem conhece. Se você quiser continuar acompanhando esse projeto do Indie.br em 5, peço para você ajudar, se você puder, no nosso padrim.com.br barra drops de jogos. É um crowdfunding mensal que funciona como uma mensalidade e você pode fazer doação no valor que mais encaixar no seu bolso a partir de 3 reais. Se você não puder ajudar financeiramente o Drops de Jogos, não tem problema. Peço que você curta o vídeo, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais para a gente continuar conversando e também que você se inscreva no canal ativando todas as notificações. Obrigado pela atenção de todos e até mais. Tchau!